Vamos mostrar que o Piauí já registrou 15 denúncias de assédio eleitoral. Mas isso é o que chega à justiça eleitoral, tem muito mais. É uma situação em que o empregador busca interferir no voto dos empregados. A Aida Maciel tem mais informações. Ainda a primeira dama para abrilhantar esse telão, que há um certo tempo ela não participa, não abrilhanta esse telão. E aí quando é na sexta-feira, essa elegância se torna muito mais exuberante do que tradicionalmente é durante a semana. Aida Maciel, boa tarde, muito obrigado pela participação. Está dizendo aqui, Aida, que você viu o seguinte, 15 denúncias e tal, isso é a ponta do iceberg, Aida. Quer dizer, é o que chega à justiça eleitoral, mas se a gente for analisar mesmo, em menor ou em maior grau, de forma mais, digamos, explícita ou de forma mais velada, só ocorre com frequência, mas uma frequência, sim, assustadora. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas. Muito obrigada pela deferência de sempre. Você também está sempre bem elegante a semana inteira, assim como a nossa equipe elegante. É isso mesmo, Douglas. Olha, o Ministério Público do Trabalho recebe essas denúncias frequentemente, desde o primeiro turno. Acabei de falar agora com a Mayara Martins, da Assessoria de Comunicação, e de 15, Douglas, e vocês que estão nos acompanhando aqui no ODN, já fomos para 16 denúncias e no país subiu ainda mais. Mas nós temos uma reportagem para que a gente possa observar melhor e daqui a pouco a gente comenta mais. Douglas, vamos observar aí, vamos ver a reportagem. No vídeo enviado pelo sindicato, do qual os três empregados fazem parte, o empregador piauiense oferecia R$ 150,00 para quem votasse no seu candidato. O Ministério Público do Trabalho, que apura os casos de assédio eleitoral desde o primeiro turno, após a denúncia formal, confirmou o assédio. Este é o primeiro caso com desdobramentos no Piauí. O empresário, acompanhado do seu advogado, assinou um termo de conduta, onde se compromete a se retratar com os empregados e não agir da mesma forma novamente. O empresário terá que pagar ainda a uma instituição de caridade cadastrada aqui no Ministério Público, um valor de aproximadamente R$ 3 mil, que será convertido em alimentos. E também, para cada funcionário, o valor dobrado do que prometeu no vídeo. O meu constituinte, por entender que foi uma brincadeira, mesmo que de mau gosto, mas nós estamos aqui nos retratando e estamos nos comprometendo para que isso não irá acontecer de hipótese alguma mais na empresa do meu constituinte. Eu estou me retratando, pedindo desculpas aos meus funcionários, que isso não vai mais acontecer, o voto realmente é livre. E eu espero que outras empresas não façam e consigam falar com os seus funcionários que cada um tem o seu direito de escolha. No pleito de 2018, âmbito nacional, o Piauí não recebeu nenhum tipo de denúncia. E agora, já no pleito de 2022, já tem recebido até amanhã de hoje 15 denúncias, 15 notícias de fato, que o Ministério Público tem instaurado inquérito em todas, pedindo auxílio do procurador eleitoral, auxílio dos sindicatos, auxílio da imprensa até para divulgar isso. E também pede, aproveita a oportunidade, pede auxílio dos próprios trabalhadores. Podem fazer as denúncias. O Ministério Público do Trabalho está de portas abertas. É no site mpt.mp.br. E a denúncia será de caráter sigiloso, o empregado pode ficar tranquilo, o trabalhador em si pode ficar tranquilo, que não vai ter nenhum tipo de retaliação. O procurador do Ministério Público cita ainda as medidas para os empregadores que insistirem neste tipo de irregularidade. A multa é considerável de 5 mil reais por trabalhador e eu creio que deva desestimular os empregadores, patrões a tal processo. Fique de exemplo, é um assunto que, aliás, eu acho até que o empresário, ele deveria até dizer, ó, política está proibida aqui na empresa. Política é partidária. Cada um tem seu candidato, cada um tem sua preferência, então que se discuta lá fora. Aqui na empresa está proibido até para evitar qualquer tipo de suspeição em relação à postura do empresário. O empresário falou aí, você viu o empresário falando, achei interessante, Ed, porque o empresário apareceu, mostrou o rosto, assumiu o erro e ele tem aqui os nossos parabéns, o nosso reconhecimento. Eu acho que todo mundo, nós somos seres humanos, podemos errar. O que não é humano é permanecer no erro. Na medida que ele faz esse acordo com a justiça eleitoral, assume o erro e ainda orienta que os outros empresários não sigam o que ele fez, que ele não fará mais, merece aqui o nosso reconhecimento pela atitude de coragem. E Ed, era ficar de olho porque, de fato, a gente vê a justiça atuando, mas isso inibe de uma certa forma, mas não inibe 100%. O que nós pegamos de exemplo, na minha opinião, concordo com o que você falou, Douglas, e tem, quero dar só mais um dado, que nós tínhamos, para ter uma ideia, nós tínhamos 200 e poucas denúncias, menos de 300 denúncias na semana passada. Essas denúncias, gente, foram para 847 e agora foram atualizadas, quando eu falei aqui com vocês, 988. O caso do empresário aí, como são os casos que acontecem, tem acontecido infelizmente, não é só uma demonstração, ele disse que foi uma brincadeira, no caso dele, Douglas, ele justificou, disse que foi uma brincadeira, o Ministério Público do Trabalho, que está fazendo esse trabalho educativo e esse número está subindo justamente por isso, segundo a assessoria, é lógico que a gente constatou. Então, quando é a punição ou a orientação que foi dada e ele cumpriu, através da TAC, que esse termo de ajuste de conduta é de pedido de desculpas a cada empregado, ele assumiu que ele pediu realmente para que votassem no mesmo candidato. Então, cada empregado, cada um desses empregados ouviu o pedido de desculpa pessoal, depois teve a cesta básica, o dinheiro vai para a cesta básica para uma instituição de caridade, como a gente falou aí na matéria, e ele também se comprometeu a não repetir mais esse tipo de atitude. Quando a gente chegou lá, ele estava lá e ele se propôs a também falar com a imprensa, que não era uma das orientações. Então, foi muito bom, ele e o advogado falaram com a imprensa. Ótimo, parabéns. Muito boa a atitude dele, e aqui fica esse aumento aí no número, Douglas, é simplesmente o Ministério Público... É, o nosso tempo está estourado, mas só para confirmar aqui, para não confundir o telespectador, você está falando aí de que essas denúncias de assédio já estão em quase mil. Quase mil em todo o país, e aqui eu atualizei de 15 para 16, para você ter uma ideia. Quase mil em todo o país. Você acha que um país do tamanho do Brasil... É muito mais, muito mais. Do tamanho do Brasil, seu Renato Ricardo. Subnotificação, como a gente chama nos outros casos. É, o tamanho do Brasil. Com essa polarização que está aí, só tem mil casos. Mas, rapaz, isso aí não é nem a ponta do iceberg, tem muito mais. Exato. E pode ser via sindicato, você mesmo, no Ministério Público de Trabalho e através dos outros órgãos, tá bom? Não, e o detalhe, muitas vezes a sede eleitoral vem acompanhada da ameaça de demissão, o que é pior. Aí o empregado nem denuncia, tem medo de perder o emprego. Pode até não votar na indicação do patrão, mas não denuncia. Obrigado, Edna. Daqui a pouco você volta na política do dia. Obrigada, Edna Maciel.